Música Hoje a Godoeira Iliane, com seus 14 anos de atividade, a gente hoje tem o objetivo de produzir o algodão com qualidade e também ter essa parceria com os parceiros, tendo credibilidade, honestidade e confiança. Hoje a nossa Godoeira usa a mais alta tecnologia de classificação, de beneficiamento, com todos os cuidados com contaminação de algodão, máquinas modernas adaptadas com toda a segurança de trabalho. Música A Godoeira Iliane, ela está toda automatizada, tomando todos os cuidados com segurança de trabalho, segurança ambiental, os cuidados com a poluição, os cuidados necessários que a legislação exige. Música Sendo assim, A gente prioriza os parceiros, principalmente, com que eles saiam satisfeitos, com o algodão bem beneficiado, dentro dos padrões e com qualidade e também rendimento, com a entrega, tudo dentro dos padrões necessários. Música Música